Aconteceu ontem a prova do concurso para o Corpo de Bombeiros do Piauí. Segundo o Nucep, há mais de 4 mil pessoas, 4.038 candidatos estavam aptos a participarem do certame. Mais 550 deles, ou seja, 13,6% do número total não compareceram à prova. Nós conversamos com o Coronel José Rego, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Piauí, que trouxe algumas informações para a gente sobre o certame. O concurso da história do Corpo de Bombeiros, são 400 vagas e o nosso efetivo vai praticamente dobrar. A expectativa é muito boa. Nós vamos poder descentralizar ainda mais nossas ações. Nós fizemos um plano de expansão das nossas unidades no interior e esse efetivo vem num momento muito oportuno que vai justamente possibilitar essa ampliação. Isso para a gente é fundamental. Essa é a primeira etapa do concurso, que possui cinco fases. Exame de saúde, exame físico, avaliação psicológica e investigação social. Foram disputadas, como o Coronel falou, 400 vagas, sendo 200 para contratação imediata e 200 para cadastro de reserva. E aí E aí